Oi, oi meninas! Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe aqui mais uma receitinha caseira pra vocês. Teve bastante gente que pediu pra mim postar mais receitas caseiras aqui pro cabelo. Então, eu trouxe mais uma aqui pra vocês e eu garanto que vocês vão adorar. Desde já, não se esquece aí de curtir se você gostar. Tá? Compartilha também com as amigas se você achar que a receita é boa, é fácil e prática. E ativa o sininho aí pras notificações, se inscreva no canal, que ajuda muito. Então, o que a gente vai precisar? Você vai precisar de um óleo de oliva extra virgem e uma máscara de tratamento. Eu peguei essa daqui porque eu uso dessa daqui. Pode ser qualquer uma outra aí que você usar, você pode pegar, tá bom? E a gente vai precisar de arroz também. Eu peguei uma palma da minha mão e coloquei aqui, sei lá o que daria, eu acho umas duas colheres de arroz. Eu coloquei ferver. Gente, aqui eu coloquei o arroz cozido já, com um pouco de caldo. E agora eu vou coar com esse coadrozinho aqui. E depois eu vou misturar a máscara e o azeite de oliva. Então, meninas, eu coei o arroz, ficou só o caldinho. Aí eu misturei o óleo de oliva e a máscara e ficou assim. E agora a gente vai pro banho. Vai lavar o cabelo só com shampoo. E daí depois passar isso daqui, deixar por aproximadamente uns 20 minutos. E depois só retirar e finalizar da forma que você quiser. Tá bom? Olha a situação que ele tá. Ele tá bem ruim também, meio duro, porque hoje de manhã eu usei um fixador. Então, por isso também que ele tá bem feio. Então, eu só vou lavar com shampoo e depois passar ali e só finalizar. Só isso. Tá bom? E eu já volto aqui com o resultado pra vocês. Então, meninas, vocês viram aí. O resultado de como que ele ficou. Ele ficou muito macio, muito, muito macio mesmo. Ficou muito bonito. E lembrando que eu deixei secar naturalmente. Eu não usei secador, nada. E também eu lavo o meu cabelo sempre na água fria. Nem morna, nem nada. Eu sempre lavo na água fria mesmo. Tá bom? Pra quem pediu da última vez, eu lavo ele na água fria. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe todas. Fiquem com Deus. Um abraço grande pra todos vocês. Um abraço grande pra todos vocês.